De um lado Salvador, do outro a ilha de Itaparica. Durante quatro dias, aqui é a capital brasileira do tênis, com direito a tudo o que o esporte atrai. Luxo, gente famosa, mulheres bonitas e muita música. Este ano, oito tenistas que já estiveram entre os melhores do mundo, disputam o torneio que há duas décadas faz parte do calendário internacional do tênis. Entre eles, os suecos Mats Vilander e Joaquim Nistrom, o tcheco Karel Novacek e os brasileiros Luiz Matar e Cássio Mota. O Cássio Mota e o Nico Matar, a gente não precisa nem falar, né? Que foram dois orgulhos aí brasileiros que fizeram muito pelo tênis. E tem o Mats Vilander, que foi número um do mundo, que é um campeão excepcional. O Carlos Costa, que parou um pouco de jogar, mas também é um espanhol muito consistente. Acho que tem jogadores aí muito bons e o público vai poder aproveitar muito disso. Esse torneio aqui volta toda aquela geração de 70, 80, volta em quadra. E muita gente que não viu o Vilander, não viu o Nico jogar, o Cássio. Então volta a ver e isso é fantástico. O torneio não conta mais pontos para o ranking da ATP, por isso não há limite de idade. Dez anos separam ao veterano José Luis Klerk, da Argentina, do jovem espanhol Carlos Costa, que até o ano passado jogava como profissional. Costa diz que está fora de forma. Os maiores dizem que sou o favorito porque sou o último que parei. Klerk, disposto a brigar pelo título. A gente tem que estar muito bem mentalmente e a luchar ponto por ponto, né? Outro veterano das quadras, Johan Krik, sul-africano naturalizado americano, tem 42 anos. Ele garante que a idade não atrapalhe e aponta o favorito do torneio. Me. Apostei todo o meu dinheiro em mim, diz Krik. Para esses bem-humorados quarentões, mais do que nunca o importante é competir. Nesse tipo de torneio vale mais o quê? Experiência ou forma? Experiência. Experiência não conta muito. Na verdade faz uma forma. A forma sem dúvida faz uma diferença muito grande. Já... Você começa jogando tênis, você não sabe o que faz com a bola e chega em toda a bola. No final, você sabe o que faz com a bola, mas já não chega em nenhuma mais. Entendeu? Então é difícil. Fazer parte do show é um privilégio para poucos. Quem trabalha perto dos ídolos sempre tem histórias para contar. Há 10 anos atrás, Mats Vilander deu um show de tênis aqui, ele não tomou 20 games o torneio inteiro. Ele foi campeão do último torneio profissional aqui em Itaparica, dando aula de tênis para todo mundo. Então voltar aqui, 10 anos depois, e ver o cara nessa festa, nessa brincadeira que eles levam um pouco a sério, é muito legal. É como se fosse um sonho realizando. A gente passa uma época inteira da vida vendo isso na televisão, acompanhando, e de repente você está ali do lado do cara, dentro, com ele ali participando, é uma coisa que, sabe, bate forte o coração. É uma jogada que foi sensacional no torneio passado, do ano passado, foi uma que o Noá virou para o lado da parede e deu um saque para trás, acertou a jogada, fez a jogada correta, virado para aquele lado. Valeu? Valeu o ponto e continuou o ponto, foi demais. Foi uma coisa assim, todo mundo deu risada, foi engraçada. Sacou de coça e acertou a bola na quadra. A bola.